E se não é vou de foguete, aqueles que nunca viram usar a centra em 3 segundos, tu só viu o vulto Com a morena no passageiro, do vejo do verdadeiro, cem mil em dinheiro, vivi a marchar no mundo E hoje eu vou de lacoche, com amor de prate, preto de costume, enjoar nos trate E não é que o beck na carteira não tá faltando, você tá antes que ela se ofereça, eu vou mandar o vale Tu prefere dois mil no Pix, na suíte, e o outfit é mais de 300 Ouro macio só de clipe, então faz um brinde, e só não perde pra me gozar dentro Tu prefere dois mil no Pix, na suíte, e o outfit é mais de 300 Ouro macio só de clipe, então faz um brinde, e só não perde pra me gozar dentro E se não é vou de foguete, aqueles que nunca viram usar a centra em 3 segundos, tu só viu o vulto Com a morena no passageiro, do vejo do verdadeiro, cem mil em dinheiro, vivi a marchar no mundo E hoje eu vou de lacoche, com amor de prate, preto de costume, enjoar nos trate E não é que o beck na carteira não tá faltando, você tá antes que ela se ofereça, eu vou mandar o vale Tu prefere dois mil no Pix, na suíte, e o outfit é mais de 300 Ouro macio só de clipe, então faz um brinde, e só não perde pra me gozar dentro Tu prefere dois mil no Pix, na suíte, e o outfit é mais de 300 Ouro macio só de clipe, então faz um brinde, e só não perde pra me gozar dentro Ouro macio só de clipe, então faz um brinde, e só não perde pra me gozar dentro E aí 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 E aí